Oi pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente nós estamos aqui para agradecer a Deus, né? Por a gente estar vivo, forte, saudável. E eu vim aqui hoje falar para vocês, gente, que no nosso vídeo da gestinha, da nossa vaquinha, teve alguns comentários do pessoal que eu fiz uma cirurgia lá na orelha. Uma cirurgia não, gente, um procedimento simples na orelha de um boi que ela rasgou, né? A gente foi pôr o brinco e acabou rasgando a orelha do boi, né? E aí teve alguns comentários de algumas pessoas falando que aquilo é atribuição de um médico veterinário. Eu quero dizer para vocês, gente, o seguinte, a gente que mora na roça, no sítio, a gente tem que estar precavido, sabia? Porque se acontecer... Aqui na nossa cidade tem três veterinários. Eles trabalham de segunda a sexta. Sexta-feira à noite você pode ligar para eles, que eles já estão na fazenda deles, cuidando do gado deles e só volta no domingo à noite. Então, só vão atender na segunda-feira. E eu quero dizer para vocês que a gente tem que estar preparado, gente. O que aconteceu com aquele boi foi o seguinte, foi num sábado à tarde, e então, devido eu ligar para o veterinário e ele não atender, eu tive que fazer o procedimento, gente. Porque se eu não fizesse o procedimento naquela hora, o que ia acontecer? O boi poderia perder a orelha, ou ele iria ficar com a orelha rasgada para sempre, partida no meio, como vocês viram. E se eu fosse fazer essa cirurgia só na segunda-feira, o que ia acontecer? Ele ia pegar uma infecção e correr o risco até de ter que cortar a orelha do boi, gente. Então, é por isso que eu não sou veterinário, eu não entendo muito de veterinária, mas eu pesquiso muito a respeito disso aí. E todo mundo que mora em sítio, em fazenda, as pessoas sabem fazer um medicamento. A gente não pode chamar um veterinário toda vez que for fazer uma injeção, por exemplo. Meu boi machucou, eu vou fazer um pensivete nele. Eu não posso chamar um veterinário lá só para vir aqui para fazer um pensivete. Ele vai me cobrar 250, 300 reais. Isso eu sei fazer. É como eu fazer numa galinha, num cachorro. É normal isso aqui para uma pessoa que trabalha na roça, isso aqui é normal. Para quem é vaqueiro, de fazenda grande, alguma coisa, isso é normal. A gente não pode estar chamando um veterinário toda hora para vir o sítio. Eu estou falando isso aqui, gente, com conhecimento de causa. Eu tenho um ex-cunhado que ele é veterinário. E por sinal, um ótimo veterinário. É meu ex-cunhado, mas isso acontece. Ele é uma pessoa muito boa. Eu absorvi muita coisa boa com ele. Então, eu aprendi. Ele me ensinou a manusear esses medicamentos. Entendeu? Aqui eu tenho um kit, gente. Aqui, ó. Como vocês podem ver. Aqui eu tenho um diclofenato 50, que é um anti-inflamatório, analgésico e antipirético. Para que serve? É um antibiótico. É um anti-inflamatório. Para dor. Para dor. Isso aqui elimina toda a dor do animal. E eu tenho aqui um pensivete. Está vendo? Esse medicamento aqui, eu não fico sem ele, gente. É um antimicobriano e um anti-inflamatório. Esse aqui é excelente. Não tem remédio melhor do que esse. Seu boi machucou. Você pode fazer nele. Eu tenho aqui também, gente. Dectomax. Isso aqui é um vermífago. Eu tenho terramicina L.A. Eu tenho aqui também ADE. Eu tenho corta-curso, que é um remédio para diarreia de bezerro. Então, gente. Eu tenho aqui, ó. Anestésico geral. Esse aqui é um anestésico geral. Esse aqui vai fazer cirurgia mesmo. Eu não fico sem isso aqui, gente. Não é porque eu vou fazer cirurgia, não. É porque se eu for castrar um porco, gente, eu sei que a dor é muito grande. Eu não vou chegar lá e simplesmente cortar o saquinho do porco e tirar e deixar para lá. Não. Eu faço o procedimento certinho. Eu faço o anestésico geral. Eu faço o anestésico local. E aí castro o porco depois disso. Aí eu venho, dou o pensivete, dou o remédio para tirar a dor. Antibiótico, anti-inflamatório. Eu faço tudo certinho, gente. A gente não precisa deixar os bichinhos sentindo dor. E esse aqui é o Ivomec Gold. E esse aqui é o Ivomec Gold também. Esse Ivomec Gold aqui é um anti... Perdão, viu? Esse Ivomec Gold aqui, gente, é um vermífico também, tá? Olha, no boi, gente. No boi eu usei esse aqui, ó. O Top Line na orelha dele. Depois que eu fiz o procedimento direitinho, lavei com álcool, tudo certinho. Eu coloquei... Esse aqui é um mata-bixeira, gente. Ele é um larvicida cicatrizante e antimicobriano. Muito bom também. Top Line. Esse aqui é um mata-bixeira comum. Esse aqui é conhecido. Faz forte. E esse aqui é o Tanidil. É um pozinho também que inibe a larva da mosca, sabe? Para não criar bicho, não. Você coloca. E esse aqui, gente, é um Terracotril. Esse aqui é um antibiótico, gente, excelente. Esse remédio aqui você tem que ter ele em casa. Pode bater no olho. Você pode bater no olho do animal se estiver irritado. Às vezes o animal vai comer um capim e o talinho do capim entra no olho dele, machuca. Esse aqui você pode aplicar diretamente no olho, tá? Esse aqui é um ótimo medicamento que você tem em casa, viu? Se você tem qualquer bicho, esse aqui é excelente, gente. Eu indico. Esse eu indico. Aliás, todos. Todos eu indico. Eu quero dizer para vocês também, gente, que a gente aqui no sítio, a gente não vive sem esses medicamentos. Porque isso aqui é uma recomendação veterinária, do médico veterinário. Eles já vieram aqui, já falaram de mil cintas. Se não encontrar a gente, você pode fazer esse medicamento. Então, a gente não está fazendo nada de errado. E eu estudo, eu pesquiso direitinho. Olha, a Fran sabe aqui que animal nenhum nosso aqui morre a mingo, não. Só se eu achar um veterinário bem, se não... Olha, um dia desses a nossa porca deu a luz ali. Deu, aliás, ela não deu a luz. Ela não conseguiu, gente, parir. Os porquinhos enganchou, enganchou um lá, ficou atravessado. E o que que acontece? Se eu não tivesse achado um veterinário, eu ia fazer. Eu ia fazer porque eu não ia deixar a minha porca morrer. Mas eu liguei. Era uma quinta-feira. O veterinário estava lá. Ele veio aqui. Cobrou 500 reais na cirurgia. Eu paguei, porque eu não deixo nossos animais sofrerem. Morrer a mingo, eu não deixo. Ela escapou. Os porquinhos todos morreram. Mas, graças a Deus, ela está viva. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte. Tenham sempre em casa o kit de primeiro socorro. Agora, gente, nós vamos lá para vocês verem a cirurgia. A mini cirurgia que a gente fez no boi. E foi uma bênção de Deus. Ele está com a orelha cicatrizadinha, gente, normal. A cartilagem colou, normal. Está perfeito. Se o veterinário estivesse aqui, ele ia me dar uns parabéns. Porque o trem ficou bom. E eu quero dizer para vocês, desde já, vocês curtam aí o nosso vídeo. Compartilhe. Dê o seu joinha. E fiquem na paz de Cristo, viu? Tchau. Pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui fazendo um serviço aqui. O boi rasgou a orelha ali. Nós vamos fazer uma sutura aqui. Vamos ver se a gente recupera a orelha dele. Para não... Olha só, gente. Que feio. Ficou. Filme. Ficou. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.